Fala, João Kleber! Pelê? Se tem um negócio que eu fico irritado, vai ficar sem rede social. Roda aí que você vai ver o Scott estralar. Ah, moleque doido! É nóis que tá! Opa! Sem sair. Dando uma navegada aí? É, esse problema é muito mesmo. Ah, é, né? Então, a barata é o seguinte. Vou pedir na moral pra você, certo? É o seguinte, tô sem internet aqui, tô com o B.O.zinho marcado aí na rua de trás aí. Eu não sei nem se a mina já foi embora, certo? Rotei o bagulho aí pra mim, hein? Só pra me trocar uma ideia. Tinha internet? Rotear o internet não tem como? Não. Não tem como não, mano. Você não tem internet aí no bagulho? Tem, mas é pro meu uso. Então, é o seguinte, se não vai rotear, então sai vazado aí. Sai você vazado daqui, xará. Rotei o bagulho aí, mano. Rotear o c******, sai fora, sai andando aí. Mas quem sai andando, mano? Eu ainda vim querer rotear o bagulho aí. Não, mano, é só rotear pra rotear. Eu não vou rotear o c******, mano. Eu já falei pra você que eu não vou rotear o bagulho. Firmeza. Você vai ficar por aqui, né? Hã? Você vai ficar por aqui, né? Por quê? Então só pra você ver. Você não vai rotear o bagulho? Não vou rotear já era, tio. Olha, já vai, olha, já vai, olha, já vai. Eu não vou falar de novo pra você, não, tio. Eu não vou pegar esse... Eu vou ter que levantar, tio. Não é levantar, mano. Eu tô falando... Calma aí, mano. Calma aí, mano. Beleza. Eu vou sair fora, mano. Beleza, beleza. Vamos trocar uma ideia. E aí, beleza? Vamos trocar uma ideia aí? Nada não, beleza? A paranda é o seguinte, mano. Eu tô com uma emergência. Tem moral de rotear isso na internet pra mim, mano? É rapidão. Mas pra que seria? Marquei. Quando eu vi que você tá até sozinho, se de repente a amiga da mina estiver junto, eu te levo. Eu tô com uma menininha no esquema marcado, aí eu quero que você roteie. Pra mim, rapidão... Pra mulher, não? Nossa, eu só quero que você roteie rapidinho só pra mim saber onde que ela tá. Não, não. Por que não dá? Porque não dá, mano. Se fosse pra alguém da família, eu até entendo, mas pra procurar mulher? Pô, mas você é todo nervosinho, mano. Rotear, tira a mão da minha cara. Rotear na boa, firmeza, mano. Desculpa aí, então, mano. Nossa, eu vou vacinar, mano. Peraí, 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 peraí. É pegadinho, peraí. Peraí, deixa eu falar com você, querido. Peraí, mano. É pegadinha, é pegadinha, é pegadinha.